Então vamos apanhar aqui uma dessas tendirinhas que eu preciso. Mostrar para vocês a coloração do gomo. É difícil ter que gravar só com uma mão antes de ficar retângelina com outra. Mas é isso galera, a vida no sítio é boa. Tem muita gente que vai do campo para a cidade para conseguir uma qualidade de vida melhor e tem gente retornando para o campo agora, pessoas que estão na cidade e tal. Olha aqui galera. A qualidade desse fruto, 100% natural. Sem aditivos, sem agrotóxicos. E é isso galera. Se inscrevam aí no canal. Dá essa força para a gente. Para trazermos novos conteúdos para vocês. Falou!